cenário pronto é está o novo gramado do campo ao verão será entregue esse dia 29 para os seus associados e olha que maravilha gente o gramado totalmente trocado revitalizado e nuvem vai rolar depois de seis meses pela primeira vez agora depois da troca dia 29 e 29 se quer associado do max me olha aí ó tapete no vinho será um dos melhores gramados do estado de minas gerais aí